Até que ponto o tamanho do bebê está relacionado ao parto mais rápido, ou mais fácil, ou o parto mais difícil? É verdade que bebês pequenos são mais fáceis de nascer com os bebês grandes? Eu não acho. Eu não acho que essa verdade é absoluta e nem totalmente proporcional ao tamanho do bebê, porque eu acho que os dois fatores que importam mais são maternos e não fetais. Um deles eu já falei, que é a bacia. Quanto maior a bacia da mãe, mais fácil vai ser esse parto, ou seja, se um bebê pequeno numa bacia grande vai nascer legal, vai nascer rápido, só que um bebê pequeno numa bacia pequena vai demorar, então o que importa é a bacia. E o segundo ponto, que é o tamanho da cabeça da mulher e não do bebê, ou seja, o quanto que essa mulher está encanada, está preocupada, está travada, é só a gente refletir para fazer o número um, xixi, número dois é o cocô, número três é o parto. Então, quem fica travada para fazer xixi, para fazer cocô, às vezes fica travada para fazer o parto também. Então, esse travamento, assim como é possível a gente segurar o número um, número dois, é possível a mulher segurar o número três também. Então, eu acho que a facilidade ou não do parto, em termos mecânicos, ela depende muito mais da mãe do que do bebê. em termos de pelve e em termos de cabeça da mãe. Então, quanto mais relaxada a mãe está, mais fácil é. Mas tem uma outra questão também, André, que eu gosto de falar nesse ponto, que é o seguinte, tem gente que fala, ah, eu quero ter um parto rápido. Aí eu falo assim, calma, tem duas questões. Primeiro, vamos pensar num parto bem demorado e o que vier é lucro, né? Porque se eu pensar que eu quero um parto rápido e ele não vem rápido, há uma frustração e isso aí pode comprometer. E o segundo ponto, que é um parto realmente muito rápido, para a mulher, ela tem duas desvantagens. Uma desvantagem é aquele parto tsunami, que vem de uma vez, a mulher fica lá com o bebê no colo, depois fala, meu Deus, alguém anotou a placa do que me atropelou? Porque acaba sendo até um susto esse parto muito rápido e tem a questão perineal, que o bebê, quando ele sai muito rápido no perine, ele passa com tudo, lacera mais do que um bebê grande que nasce devagar.